Vem ser a mumpa, ti mamá sarakê, vem ser a mumpa, ti mamá sarakê, vem ser a mumpa, Vem ser a mumpa, ti mamá sarakê, vem ser a mumpa, Vem ser a mumpa, ti mamá sarakê, vem ser a mumpa, Vem ser a mumpa, ti mamá sarakê, vem ser a mumpa, ti mamá sarakê, vem ser a mumpa, Vem ser a mumpa, ti mamá sarakê, 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 vem ser a mumpa, ti mamá sarak Amém. Amém.